Na Colômbia, o Papa Francisco celebrou missa na cidade de Vila Vicencio e rezou pelas vítimas do terremoto no México e do furacão Irma. Vila Vicencio foi a segunda das quatro cidades que Francisco visitará nesta viagem à Colômbia. Uma multidão participou da missa campal em Vila Vicencio, onde mais uma vez o Papa quebrou o protocolo ao descer do Papa Móvel para abraçar indígenas. Na missa, Francisco beatificou duas vítimas da violência que marcou as últimas décadas na Colômbia, entre eles um bispo assassinado em 1989 pela guerrilha do Exército de Libertação Nacional, que agora negocia um acordo de paz com o governo colombiano. Como fez em Bogotá, o Papa defendeu a reconciliação e a necessidade de abandonar o desejo de vingança. Uma referência aos que se opõem aos acordos de paz com as guerrilhas, como o que já foi firmado com as Farc, inclusive com o apoio do Vaticano. Vila Vicencio é uma das regiões que mais sofreram com os enfrentamentos entre Farc, paramilitares e Exército. Ainda hoje está previsto um encontro com ex-guerrilheiros e familiares de vítimas. Neste sábado, o Papa vai para Medellín.